Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículos de 4 a 9. Ofereci as costas para me baterem, o rosto para bofetões e cusparadas. O caminho do amor é o caminho da cruz, não há outro. O rosto humano de Deus é o crucificado ressuscitado. Não há outro canal por onde o amor possa correr, não há discursos, não há palavras maiores do que a palavra da cruz. A cruz é o único caminho da conversão, é o único caminho da felicidade, por quanto difícil seja entender isso. Continuemos a caminhar com Jesus nessa dolorosa via sacra, que nos revela o sentido da vida. Do livro do profeta Isaías O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto a pessoas abatidas. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Ao meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções. Vejamos, quem é o meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é o meu auxiliador. Quem é que vai me condenar? Palavra do Senhor. Graças a Deus. A palavra de hoje nos propõe o terceiro cântico do servo de Yahvé. Para quem não sabe, falamos que se encontra no Antigo Testamento um diamante de quatro faces, que são os quatro cânticos do servo de Yahvé. Se trata de uma longa e detalhada profecia dos sofrimentos de Jesus e sua entrega por amor, pela salvação do povo de Israel e do mundo inteiro. Esse terceiro cântico apresenta um discípulo, figura de Cristo, supremo discípulo do Pai, que cumpre fielmente a vontade do Pai. Ele é um discípulo ao qual Deus abre bem o ouvido. Ele é uma pessoa que não se abate. É uma pessoa que não abate ninguém. Aliás, consola os abatidos. É uma pessoa que se oferece. Não foge da cruz, mas se oferece aos martírios e aos flagelos. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Este discípulo espancado, mas de ânimo impassível, e a figura de Cristo é um modelo para todos nós. Existe realmente um mistério diante desta profecia do servo sofredor. Ele é um discípulo que tenta formar discípulos, que veio para salvar e não para derrubar ninguém. Mas a coisa mais surpreendente é que Ele realizará isso, realizará a libertação e o resgate do povo, não com uma vitória eclatante e sensacional, mas com um aparente fracasso da sua vida. Ofereci a face a quem me arrancava a barba, ofereci minhas costas a quem me batia. Como é estranho isso! Todo mundo esperava um Messias libertador, poderoso, capaz de derrotar Júlio César e todos os grandes do mundo daquele tempo. E, de repente, a própria Escritura apresenta um Messias humilde, aparentemente fracassado, frágil, ferido, punido, espancado, sem reação aparente. E tudo isso parece que faz parte do desígnio de Deus. Não é difícil aqui reconhecer a raiz do escândalo perene que Jesus provoca na cabeça e no coração de quem se aproxima a Ele. É o absurdo da cruz, tolice dos gregos e escândalo dos judeus, e não somente deles. Você se lembra a reação de São Pedro quando Jesus falava da sua paixão e morte? Deus te livre disso, dizia Pedro, chamando-o de lado e começando a censurá-lo. Até os apóstolos não entendiam o escândalo da cruz e esperavam de Jesus que fosse um poderoso Messias do jeito que eles pensavam. Mas Jesus fala que o verdadeiro escândalo é mesmo quem não pensa segundo Deus, mas segundo os homens. O verdadeiro poder, não o poder das armas, mas do amor. A força maior é a humildade, não a ignorância, a brutalidade. Quem vence as guerras não é a violência, mas a paz. Aos discípulos que queriam torná-lo rei, Jesus responde tornando-se o servo deles, demonstrando a verdadeira realeza, a realeza do amor, que se transforma em serviço. Lavando os pés dos discípulos, Jesus não se abaixa, mas eleva os outros. Mostra o que significa estar Deus a serviço dos homens e ao mesmo tempo destrói a ideia de Deus, segundo a qual os homens é que devem servir a divindade. A verdadeira grandeza, a grandeza de Deus, consiste em servir aos outros e não em deixar-se servir. Essa é uma inversão total do nosso modo de pensar e de agir. Quando sou fraco, é então que sou forte. Existe um mistério profundo que está na base de toda esta Semana Santa. O único modo para salvar o homem é se tornar um com este homem, assumir o homem, assumir a sua dor e a sua escravidão, como faz o servo de Javé. Não é possível salvar, não é possível vencer a dor e a tragédia do homem a toque de varinha mágica. Só é possível vencer a dor assumindo a dor. O pecado é uma realidade terrível que devia cravar o ser humano na cruz de maneira permanente. Mas Jesus o venceu fazendo-se pregar na cruz. Qualquer salvação que não venha de dentro não libertará ninguém. Todos vocês se lembram do martírio de São Maximiliano Koube, que se ofereceu em holocausto no campo de concentração nazista, no lugar de um pai de família, que tinha sido escolhido para morrer na cela da morte por fome e sede. Padre Maximiliano Koube não veio com um exército para matar os nazistas, mas deu a sua vida no lugar do condenado. É isso que Jesus fez com todos nós. Entrou na cela da morte no nosso lugar. É isso que nos mostra o servo de Javé. Vamos advertir sobre isso com intensidade durante esta Semana Santa. E agora vamos ler novamente este maravilhoso cântico. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto a pessoas abatidas. Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Ao meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções. Vejamos, quem é o meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é o meu auxiliador. Quem é que vai me condenar? Dediquemos mais um minuto para anotar as frases que mais falam ao nosso coração. Música 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 Amém. 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 Estamos prontos agora para escolher o nosso propósito que nos ajude a entrar na lógica e na vida do servo sofredor. Amém. 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 mais um minuto para pensar bem em como colocaremos em prática esse nosso propósito. Amém. 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 Jesus, servo sofredor, servo por amor, paz e alegria a todos. Lembramos que no Pão MB é possível encontrar importantes links para viver bem esta Semana Santa. Não deixe de entrar bem no Espírito da Semana Santa se ajudando com estes vídeos, com estas mensagens. Lembramos também a confissão para quem ainda não procurou. Paz e alegria a todos. Desfigurado estava lá O meu crime o esmagou Maltratado Resignou-se E não abriu a boca Não abriu a boca O meu crime o esmagou O meu crime o esmagou Maltratado Maltratado Resignou-se E não abriu a boca Não abriu a boca O Senhor se deu com mim O Senhor se deu com nós Se humilhou Por amor Meu Jesus Toda boca te proclame Toda língua te exalte Todo lábio te bendiga És Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Adorado sejas Tu, Senhor A Ti todo louvor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vem dizer a Tua glória Vem dizer a Tua glória O Senhor se deu com mim O Senhor se deu com nós Se humilhou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se bendiga és Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.